Top 5 piores de um piscar de FNAF 5º Lugar Chica em FNAF 1 4º Lugar Old Golden Freddy em FNAF 2 3º Lugar Nigtmare em FNAF 4 2º Lugar Nigtmare Marionete em FNAF 4 Em primeiro lugar É esse lixo que está na UCN É isso aí O que é isso que eu quero dizer? Ei, eu vou fazer isso.